Ai de mim, ai de mim, esse grito grego é para começar o programa, um gemido grego para provocações, outra vez provocações, olha, você que está assistindo só há pouco tempo se acostumou a ouvir falar em hip hop, e acha que isso é coisa inventada ontem na periferia, pois fique sabendo que essa cultura das ruas não é tão nova e que os rappers como os patriotas já tem suas figuras históricas, quem está aqui por exemplo é considerado um dos pilares da velha escola do rap nacional, velha escola do rap nacional, pode-se dizer que historicamente ele está para o rap, como Noel Rosa está para o samba de morro do Rio de Janeiro, será? Bem, guardadas as devidas diferenças, ele está aqui, ele é Taíde, Taíde. Palestrante, apresentador de TV, ator, o que você é e o que você não é? Eu sou o Taíde Gonçalves, mais conhecido como Taíde, uma pessoa que adora música, acima de tudo a música brasileira, e que hoje em dia vive da sua arte e tem duas filhas maravilhosas, só isso. Você se considera uma figura histórica? Bom, eu não tenho como negar isso, não só a minha figura, como a figura de várias outras pessoas envolvidas nessa cultura também, né? Não tenho como fugir essa realidade. Eu sou um dos pioneiros, todas as pessoas dizem isso. Eu lancei um livro onde, na maioria das vezes, quando eu vejo a introdução de um disco ou de um livro falando sobre mim, eles dizem que confunde minha história, se confunde com a história do hip-hop brasileiro. Não tenho como fugir essa realidade. Você se acha uma espécie de Noel Rosa do rap? Poxa vida, a gente, quando conversamos nos bastidores por aí, sempre falamos da época de ouro do rap brasileiro, né? Onde a gente lidava muito com letras, incentivando a molecada a coisas positivas, na verdade, a se auto-reconhecer como cidadãos e tudo mais. Então, eu trabalhei muito na parte literária nessa época, então, com certeza, eu me considero um músico importante para o hip-hop brasileiro. A palavra importante é uma palavra desnecessária desse país, né? Nada é importante desse país. Acho que as pessoas são importantes. As pessoas são importantes. A realidade das pessoas são importantes. É isso, qualquer padre em qualquer convento fala isso, né? Verdade, só que lá ele tem um propósito totalmente... Agora, tem um livro chamado Pergunte a Quem Conhece. Taíde, esse é um livro seu. É o nome de um livro seu. Certo. O que você conhece? Eu conheço pouca coisa diante de tudo que está aí, né? Quando você fala de hip-hop e fala de Taíde, muita gente acha que Taíde, a partir de Taíde, tudo começou. Não, até antes de mim, tiveram outras pessoas que ainda estão aí, como Nelson Triunfo, Nino Brown e tudo mais. Então, eu contei um pouco daquilo que eu vivi na cultura hip-hop, na minha própria vida. Mas isso não quer dizer que eu saiba tudo, não. Um texto que divulga o hip-hop, cita os raps, apresenta o meu amigo, afro-brasileiro, caboclinho comum como clássicos. Como se faz um clássico na música de rua? Eu acho que é uma questão de como você se identifica, da sua própria realidade, com a afinidade que você tem com o seu trabalho, com o respeito que você tem com o seu trabalho. Eu acho que o clássico, ele vem daquilo que você coloca no papel, na tela, ou sei lá o quê. Eu acho que a verdade, em cima de tudo, é que faz um clássico. Olha, eu vou falar uma coisa para você, para você ficar bem irritado comigo. Falei para você que importante é uma palavra que eu até não gosto de usar, porque eu acho que nada é importante. Aí você já usou a palavra verdade. Verdade é uma coisa muito complicada para mim também. Você falou uma outra aí no meio, pior ainda, que eu já esqueci, mas se eu lembrar eu falo. Você falou qualquer coisa, o que você falou agora há pouco? Não vou lembrar de jeito nenhum. Você também não vai lembrar. Nós estamos acabados. Agora, olha o que escreveram no site da periferia. Taíde é como um bandeirante que impunha um facão abrindo sua picada na indústria cultural. Vocês na rua admiro os bandeirantes? Não, eu não admiro os bandeirantes. De jeito nenhum, inclusive nem sei por que fizeram essa comparação. Teve uma vez que me ofereceram um prêmio, parece que José de Anchieta, Anchieta só, era uma coisa, uma homenagem da cidade. E eu não pude aceitar, porque eu tenho minhas convicções, tem coisas que eu acredito e são coisas que não vão mudar. Essas comparações com bandeirantes, sabe? Na minha opinião, posso estar errado, mas bandeirantes foram grandes e criminosos, pessoas impiedosas e que hoje são tidas como heróis. Bom, eu acho que se colocar essa metáfora como uma pessoa que não tem medo, quer desbravar, quer a todo custo mostrar a sua verdade, como você disse, que não acredita muito, eu acho que pode ser colocado dessa forma. Agora, me comparar com o bandeirante é o fim da picada, como você disse. Passamos esses 500 anos trabalhando no servente de pedreiro e agora temos uma época que eles estão indo para outros planetas com outras tecnologias que nós não sabemos nem o que fazer com essas colheres de pedreiro. Então tem que voltar. Só se for uma nata da elite, muito bem conceituada, para poder ir para lá, eles não vão levar a gente para lá, só se for para ser escravo. E a verdade é uma só. Muitas esperam você cair para passar por cima, fazer sua pele como tapete. Isso é uma coisa que eu não vou admitir nunca. Música 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 Tchau.